Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus Eis que nós deixamos tudo e te seguimos Respondeu Jesus Em verdade vos digo Quem tiver deixado sua casa Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos Por causa de mim e do Evangelho Receberá cem vezes mais agora Durante esta vida Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos Com perseguições e no mundo futuro a vida eterna Muitos que agora são os primeiros serão os últimos E muitos que agora são os últimos serão os primeiros Palavra da salvação Glória a vós Senhor Reflexão Diante do recuo do jovem e das palavras de Jesus Pedro diz que ele e os outros discípulos deixaram tudo Fica no ar a pergunta E qual será nossa recompensa? Disse Jesus que já nesta vida Terão muito mais do que deixaram E ainda a vida eterna Sabemos que não promete vantagens Terrenas e materiais Promete a paz A alegria De quem aceita os convites do Evangelho Seguimento de Cristo é gratuidade E não jogo de interesses A vida apostólica é verdadeira Se marcada pela disponibilidade E pelo desprendimento Diante daquele homem rico Que queria seguir Jesus Mas sem desprender-se do que possuía Jesus ensina aos discípulos Que é preciso abraçar o que vale muito mais A recompensa do que é feito em favor do reino Não é possível medir Pois é gratuidade Amor e desprendimento Amém